Estamos chegando ao programa Fala Verdade ao vivo para 11 cidades através da NET, Cabo NET, Vivo Fibra TV e também claro pelo Facebook. Hoje é uma sexta-feira linda de sol, maravilhosa. Estamos aqui hoje com uma convidada muito amiga da gente, a Simone de Carvalho, gestora do CRMVV, Márcia Ribeiro. Boa tarde. Boa tarde, Nilson. Muito obrigada pelo convite. Boa tarde a todos. Agradeço a oportunidade. Você é sempre bem-vinda em nosso programa. Deixa eu explicar aqui. CRMVV, Centro de Referência de Mulher, Vítima de Violência, Márcia Ribeiro. É isso mesmo? Perfeitamente. É um centro vinculado à Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Osasco. Está certo. Você está trazendo uma convidada sua aí, que veio nos visitar também. Sim, com muito orgulho. Estou com uma das meninas da nossa equipe, Paulette Aparecida da Silva. Ela está tímida, não quis entrar aqui, mas está aqui no suporte, no apoio. Mas ela está participando aqui. Seja bem-vinda também, viu, Paulette? Está certo? Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, assistir o programa na quarta-feira. Veio aqui o secretário da Saúde, José Carlos Vido. Uma entrevista maravilhosa que nós fizemos com ele. E eu acabei falando, logo no início, que a maternidade da Zona Norte, quando ele assumiu a Secretaria da Saúde, estava fechada. Claro que o ex-prefeito Jorge Lapa fez contato comigo. Ele fez contato falando que foi um equívoco que eu falei, que, na realidade, a maternidade, na gestão dele, nunca ficou fechada. E que eu me retratasse. Mas eu não estou me retratando. Eu até convidei ele para participar do programa e falei, vamos fazer o seguinte. Você vai lá no programa, a gente agenda, você vai no programa e fala a verdade. Você acha que é verdade, você acha que estão mentindo a respeito. Só que eu falei que, desde o início, a gestão, o Roger Luiz, vem falando que a maternidade, quando encontraram ela, fechada. Então, só para esclarecer, viu, Jorge Lapa, que você vai ver o vídeo depois, eu estou aqui me retratando, dizendo que eu falei porque eu ouvi. Agora, você é convidado a participar do nosso programa aqui também. O programa aqui é aberto para todos. Se quiser participar, pode vir, está certo? Não falar só da maternidade, falar da sua gestão, os quatro anos que você ficou à frente da prefeitura. muitas obras no município, está certo? Então, as portas estão abertas, está bom? Então, está. Simone, esse centro de referência à mulher vítima de violência, ele protege as mulheres? Como que funciona? As mulheres vão lá reclamar aquelas que são violentadas, agredidas? Sabe? Na realidade, o centro de referência da mulher vítima de violência, até para quem não sabe, Márcia Ribeiro, né, que é a nossa patronese, ou é porque foi uma mulher, uma militante pelos direitos das mulheres, pela questão habitacional, né, e também, de certa forma, sofreu violência doméstica e veio a falecer. Mas é um exemplo para nós. O centro de referência, ele trabalha com a prevenção e o atendimento à mulher que sofre violência doméstica. Fazendo até essa explicação, Nilson, nós temos dois tipos de violência, a urbana e a doméstica. Então, se a mulher passou na rua e ela foi agredida, então, isso é uma violência urbana, porque ela não conheceu o agressor, não tem vínculo com ele. E nós atendemos a mulher que sofre violência doméstica em relação ao seu companheiro, ao ex-companheiro, ou, então, os filhos praticando com os pais, né, Esse é o atendimento que nós executamos. Quer dizer, em suma, são dois tipos de violência doméstica. Isso. Então, é assim, no CRMVV, nós atendemos quando a mulher, ela é agredida pelo companheiro, o ex-companheiro, os filhos agrediram os pais, nessa situação. Qualquer tipo de agressão que tiver em casa. Isso, que tenha vínculo emocional. Sim. Agora, quando ocorre uma violência urbana, nós encaminhamos, né, por exemplo, um caso de estupro, uma questão é essa. Nós mandamos para o ambulatório da mulher em situação de violência sexual, que fica dentro da PoliSul, né, e é lá que é feito o atendimento, profilaxia, atendimento psicossocial. Conosco é feito o atendimento psicossocial para a mulher, que o companheiro agrediu, ameaçou de morte, quando ele faz alguma violência com ela, patrimonial, jogar o celular fora para não falar com o colega da época da faculdade, é violência, não deixar sair de casa, é cárcere privado, é violência, né. Então, a gente faz esse tipo de trabalho, e lá nós temos as técnicas que fazem o atendimento a essas mulheres. Uma cidade com mais de 750 mil habitantes, deve ser muitos casos que você atende lá, não é? Na realidade, temos bastante casos, mas até eu agradeço a oportunidade de estar aqui para falar do serviço, porque nós temos que divulgar. As mulheres não são criadas para denunciar esse tipo de situação, né. Então, nós temos bastante procura, sim. Nós já temos, estamos hoje, dia 28, 28 de julho, e nós já estamos com 60 atendimentos novos de mulheres vítimas de violência esse ano, e num total de 115 com retorno, porque algumas fazem acompanhamento. Nós temos também lá dentro o Defensor Público, é uma parceria que nós temos, onde ele ajuda com a petição de alimentos, né, separação. Então, são vários atendimentos que a gente faz lá. Mas a gente precisa divulgar para que mais mulheres saibam onde buscar ajuda. Você chega até aí na residência? É, não, isso se chama busca ativa, a gente não faz. O que nós fazemos é a sensibilização para que ela venha até o equipamento público, né. Nós atendemos de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, dentro da Secretaria de Assistência Social. Aliás, eu quero deixar aqui também um abraço, um agradecimento à nossa secretária Suzete Franco, que sempre nos dá muito apoio com o centro de referência. Tudo o que nós precisamos. O endereço do CRMVV é Rua da Saudade. Número 180, no Bela Vista. Isso, atrás da Catedral de Santo Antônio. Frente da Catedral, ali do lado do cemitério. Isso, ali mesmo. Dentro da Secretaria de Assistência Social. E tem aqui até um e-mail, né. Ela foi atualizada agora. Não é mais isso? Quem quiser fazer alguma denúncia, ou tirar alguma, precisar de alguma informação, pode entrar em contato conosco pelo e-mail crmvv.sas.osas.sp.gov.br. Ou pelo 0800. Essa é até uma política, Nilson, que nós temos e que muitos não sabem. As denúncias. É, porque pelo governo federal nós temos o Disque 180, onde a mulher liga e é feita a distribuição por estados e cidades para que se apure aquela denúncia. Osasco está à frente nessa discussão e nós temos o 0800-727-8606. E o atendimento é 24 horas pelo 0800. Bem lentamente. 0800-727-8606. Esse telefone é de Osasco mesmo ou tem uma central que passa para vocês? É a nossa equipe mesmo que fica com o telefone, faz a orientação por telefone e faz toda a tratativa e falando que o importante é que vá até o equipamento, onde nós podemos fazer o atendimento com as técnicas, para fazer a escuta específica, para ver qual é a demanda a qual ela precisa de ajuda. Porque é um assunto muito complexo, não é só o atendimento. Nem toda mulher que sofre violência quer registrar o boletim de ocorrência na Delegacia de Defesa de Mulher. Por medo do marido, né? Do cônjuge, né? E ela também não precisa. Nós estamos ali para auxiliá-la no que ela precisar. Se ela estiver preparada e ela quiser registrar, nós a acompanhamos, né? Até a Delegacia de Defesa da Mulher. Se ela vier ferida, também acompanhamos ela ao IML. Tem muitos casos que chegam lá com hematomas? Tem, tem casos, sim. Na realidade, a gente precisa... Com os filhos todos assustados, né? Tem. Por isso nós temos dentro do CRMVV até uma brinquedoteca. Enquanto a mãe vai fazer a escuta qualificada com a técnica, com a profissional, né? Nós temos uma outra parte da equipe que fica cuidando das crianças, né? Enquanto é feito toda essa escuta da real necessidade dela. Tá certo. Você me trouxe um convite aqui, do Centro de Referência Mulher, Vítima da Violência, a Márcia Ribeiro, através da Secretaria Municipal de Assembleia Social, convida a vossa senhoria para a palestra Avanços e Desafios na Implementação da Lei Maria da Penha. É a Lei 11.340, de 2006. Sim. No dia 7 de agosto, lá no Espaço Cultural Grande Otelo. Perfeito. E é aniversário também da lei, não é isso? Isso. Na realidade, a premissa do nosso trabalho é o atendimento, mas tem o atendimento à mulher quando sofre a violência doméstica, mas tem a questão da prevenção. E a discussão dessa lei para nós é muito importante. Dia 7 de agosto é uma segunda-feira. A lei estará completando 11 anos de existência e ela é um grande amparo. Antigamente não tinha essa questão da tipificação de agressão contra a mulher, pela Lei Maria da Penha. Não tinha. Era mais uma agressão. E ainda tem um pouco hoje desse negócio que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. É briga de casal, registrar para quê? Não. Está errado. É crime. Bater em mulher é crime. O vizinho pode ajudar, inclusive, né? Pode fazer denúncia, sem dúvida. Pode ser. Olha aí, você que é vizinho aí, que você escuta às vezes a pessoa gritando, discussão, criança chorando, desconfie. É, liga anonimamente para a polícia. Fala, está acontecendo aqui, eu não queria me identificar porque é meu vizinho, mas eu acho que ele está vendo violência aqui, na verdade. Ou então liga até lá para o CRMV. Sim, no 0800, sim. No 0800, 727, 8 meses. Eu acho uma tremenda de uma covardia, porque o cara vai para o boteco, enche a cara e depois descarrega na mulher, né? É complicado. É uma coisa muito complicada, isso é um ato de covardia que eu falo sempre. O cara que bate em mulher tem medo de bater em homem. É um tremendo de um covarde, está certo? E fica até uma dica, o Nilson falou bem, ligar no 153, que é a Guarda Civil Municipal. Também. Eu quero até agradecer, né? Guarda Municipal, né? Sim. Está fazendo um excelente trabalho na nossa cidade. Eu quero agradecer muito ao doutor Valdeci Magdanello, toda a equipe dele, toda a GCM, que sempre nos ajuda, né? Quando a gente precisa. Já chegamos a pegar flagrante de agressão. Com isso. E também quero agradecer o 14º Batalhão e o 42º da Polícia Militar, que está conosco. A Polícia Civil também, de fim de semana. Nosso comandante lá, o Tenente Coronel Luiz Antônio, meu amigo. Parabéns aí por ter assumido lá. Nós temos uma rede protetiva, baseada numa lei municipal, onde a Polícia Militar participa conosco, a GCM também. E são grandes parceiros na luta contra a violência contra a mulher. No caso de menor de idade. Então, quando é menor de idade, a lei diz que deve ser tratado direto pelo Conselho Tutelar. Então, houve uma agressão à criança, nós encaminhamos direto para o Conselho Tutelar. Não tem tudo, casada, não tem que ser encaminhada. Mas quando o caso não emancipa? Então, nós temos alguns casos que a gente pode dizer que abrem jurisprudência. Que é casos de que já contraiu a vida marital, já responde como adulto. Mas são muito raros os casos, não é muito comum chegar ao CRMVV. E, aliás, fica também a orientação. O CRMVV, ele atende a todas as mulheres, todas em condição feminina. Então, lá nós atendemos em questão de violência doméstica. Então, é o companheiro ou ex-companheiro, né? Tem que ter a ligação emocional. Nós atendemos as travestis e as transexuais também. São bem-vindas, iremos ajudá-las da melhor forma possível. São tão munícipes quanto qualquer outro. E são agredidas também. E são agredidas. Lembrando que é dentro do relacionamento amoroso. Essa é a proposta de proteção que nós temos para as mulheres, baseado em lei. Tá certo. Então, eu vou repetir aqui, ó. Isso é um convite aberto para todos que querem, né? Convite aberto, por favor. No dia 7 de agosto, está próximo, né, Guilherme? Sim. O mês já começa semana que vem, terça-feira. Dia 7 de agosto, das 13h30 às 17h30, no Espaço Cultural Grande Otelo. Avanço e desafio na implementação da Lei Maria da Penha. Tá certo? Nós vamos entrar para um rápido intervalo. Você que está nos assistindo pelo Facebook, é muito obrigado. Você pode mandar as perguntas aqui. Ou então pelo nosso WhatsApp, é 981-420-208. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em seguida. Vamos lá. O SimComércio Osasco está se atualizando para melhor atender suas empresas. Agora, você pode contar com atendimento personalizado, departamento jurídico, escritório regional da Junta Comercial e parcerias com certificado digital, consultório odontológico, faculdades, gráficas, hotéis. E em breve, você poderá contar com clínica médica e diversos outros serviços. Estamos crescendo para você. Esperamos sua visita. No último Brasil By Night da segunda temporada, teremos uma trollagem com Ingrid Simão. Nós vamos afrontar uma pegadinha com a Ingrid. A gente vai fazer uma sacanagem com ela e com o namorado dela. A vida é você. Você vai trabalhar assim, com as costas lua? Você não é minha chefe. Desculpa, o que é que a gente quer? A ideia é algo que é profissional. As pessoas vão apresentar isso para o trabalho. O que você quer fazer? É muito difícil de preparar. Cristiane Valente e Fumaça provarão os pratos exóticos de Alexandre Prassini. A sensação de fazer tem que ter estômago para fazer. Eu estou acostumado, mas o estômago quase desmaiou. Exatamente. E também teremos um musical com a banda Soneto. Brasil By Night, nesta sexta-feira, 11 da noite, aqui na TV Osasco. Cerca de 500 mil crianças e adolescentes são explorados sexualmente no Brasil. A maioria delas tem entre 7 e 14 anos. Estima-se que a cada 24 horas, 320 crianças sejam exploradas em todo o país. Só 7 em cada 100 casos são denunciados. E nas rodovias federais, existem cerca de 2 mil pontos de exploração sexual de meninos e meninas. Exploração sexual de crianças e adolescentes. Os números assustam. Um número salvo. Diz que 100 e denuncie. Sua atitude pode salvar uma vida. Estamos de volta aqui agora com outro convidado. É o meu amigo, companheirão aqui, Benedito André Costa. Ele é presidente da Associação dos Piauenses do Estado de São Paulo. Boa tarde. Boa tarde, Nilson. Vem vindo ao meu programa, que é o nosso programa, né? O meu é o nosso. Seja bem-vindo aqui, está certo? Obrigado, Nilson, por ter convidado a gente. Você é assessor do deputado Gil Lancaster também, né? Eu assessor do deputado Gil Lancaster. Está certo. Tem uma diferença no Estado por ser a honestidade, o seu caráter. É um cara que veio do nada. Ele é piauense? Tem uma rede de óticas no Estado de São Paulo, acho que no Brasil inteiro, né? Tem a rede de óticas Gil Lancaster. Isso. Moro em Barueri. Moro em Barueri. É um rapaz que está fazendo a diferença no nosso Estado. E você, presidente... E por isso que a gente está lá junto com ele. Você tem que estar sempre perto de pessoas boas. Não tem a dúvida. E você, presidente da Associação dos Piauenses do Estado de São Paulo, e a sede aqui em Osasco, lá no Jardim Mutinga? Isso. Nós temos lá no Jardim Mutinga. Vamos trocar o microfone aí. Acho que o seu microfone está com problema. Pode falar direto nisso. Na Avenida Esmeralda 149, ali no Jardim Mutinga, e a nossa sede, ela é... Atendemos hoje em torno de 8.700 imigrantes do Estado do Nordeste, de qualquer Estado que venha... Não precisa ser só o Piauí. Não, não. Não precisa... Piauí é apenas a referência. A referência. É o nome dela, que é a Associação dos Piauenses. Mas nós hoje atendemos todos. Todos são bem atendidos, sócio, não sócio, e que faz, chegando lá, é bem atendido. Tá certo. Você agora está promovendo uns bailes ali na associação, né? Está promovendo uns bailes nordestinos, para quem gosta de forró, aquele forró nordestino, ali na Associação dos Subtenentes Sargentos da Polícia Militar, na Vila São José, né? É. Você veio aqui para falar disso também. Vai ter um final de semana? Esse final de semana vai ter baile lá? Nós fizemos agora o segundo encontro... Pode botar mais perto. O segundo encontro dos nordestinos, né? Fizemos lá no dia 22 de julho. E agora, no dia 26 de agosto, nós vamos ter o Festival de Caldos. O Festival de Caldos. Se você quiser tomar aquele caldo verde que você toma na CD, você pode... Na festa junina na CD, você toma lá. Então, nós vamos fazer lá o caldo verde e outros caldos também. Quanto vai ser? No dia 26 de agosto. Então, uma semana antes, você me liga para a gente agendar, para você vir falar dessa... Isso. Aí eu venho falar para você. Dos caldos lá... É. A Associação dos Pioenses, ela tem... Mas vai ter forró, vai ter... Vai. A banda que vai tocar lá vai ser a banda Dinâmicos do Brasil. Sim. É uma banda que... Dos anos 60, anos 70, anos 90, que toca aquela música que nós gostamos, né? E que o povo em si gosta. Está certo. Está certo. Então, mas, Nilson, a nossa associação é uma associação voltada mais para a área da saúde. Ela atende hoje cerca de 372 pessoas portadoras de CA. Então, portadoras de câncer, onde a gente dá o amparo para eles, desde o início, com o psicólogo, com o encaminhamento, tudo, e até um final digno para eles. Está certo. Está certo. Está certo. Ô, Simone, você tem mais alguma coisa para falar para nós aí da quantidade da... Deixa eu ler aqui. Centro de Referência de Mulher Vítima de Violência. A Marcia Rebelli. Tem mais alguma... Você possa falar, esclarecer alguma coisa? Sim, na realidade, eu queria estender o convite. Dia 1º de agosto, nós vamos não só fazer o evento no dia 7, na região central, mas nós vamos fazer também nas duas regiões norte e sul de Osasco, um evento falando sobre a questão da Lei Maria da Penha. Então, no dia 1º de agosto, nós faremos no Céu das Artes da Zona Sul, que é o Céu Camila Rossafa, e no dia 3, será no Céu das Artes Zona Norte e Holanda. Céu e Holanda, esqueci o nome, mas é isso. E no dia 1º vai ser no período da manhã, é isso? Assessora. Às 18 horas. Desculpa, gente, estou ansiosa hoje. Às 18 horas, né? 18, no máximo 18h30, estamos começando. E no da Zona Norte vai ser no período da manhã. É porque é de acordo com a frequência também de quem participa dos Céus. A ideia é conversar com os munícipes, os moradores da região. Você falou, vamos voltar ao assunto da Lei Maria da Penha. Achei a lei maravilhosa, desde quando criou. Mas acho que ainda não está 100% funcionando. A gente vê casos de agressão muito grave da mulher ir para a delegacia reclamar, fazer o boletim de ocorrência, ela é obrigada voltar para casa. Fica refém do marido de novo, porque vai bater mais na época, ela foi na delegacia. E isso, às vezes, até acontece caso do marido matar a pobre mulher, e aí a polícia vai tomar algumas providências. Então, eu acho muita falha nesse sentido. Acho que o agressor tem que ser chamado imediatamente na delegacia, e o delegado tem que colocar ele no devido lugar, não é mesmo, André? Eu acho que sim, essa informação, que quando eu fui presidente do Conselho Municipal de Saúde, sempre debatemos isso, e eu que fiz a primeira conferência municipal da saúde da mulher, e regional, eu que trouxe para Osasco. E a Simone, essa figura que eu queria até cumprimentá-la, porque ela tem desenvolvido um trabalho muito bonito, e grande defensora. Tivemos já uns embates grandes na área da saúde da mulher, mas ela sempre com a sua firmeza e sempre defendendo. Então, é uma pessoa que está no lugar certo, eu acho que nós temos que olhar com mais carinho, porque já era para nós termos o centro, o centro para que fossem acolhidas essas mulheres, quando um caso de agressão, e depois achassem uma condição melhor para que ela fosse, Nilson. E até hoje não foi dado. Porque a gente sabe de casos, porque eu assisto muito programas na televisão, acompanho pela internet, nós temos casos aí, realmente, que não dá para entender determinados casos. Não é todas as delegacias. Em cidades como Osasco, tem a delegacia da mulher. Mas não são todas as cidades que tem. E a mulher é tratada lá como se fosse o contrário, né? Chega na delegacia, não é muito bem recebida, fica lá esperando, aguardando, entendeu? Essas coisas têm que acabar. Eu acho que, se existe uma lei Maria da Penha, ela tem que ser entendida como o quê? Como violência contra a mulher ou contra o homem também. Se a mulher bater no homem, vale do mesmo jeito, é para os dois casos. É que, na maioria dos casos, é o homem que bate na mulher. Logicamente, tem uma grande diferença entre o homem e a mulher. Mas eu acho, a Simone está aqui e eu posso falar com tranquilidade, eu acho que as autoridades municipais, principalmente de Osasco, tinha que olhar mais por isso. Nós, foi uma luta ter conseguido lá o espaço Márcia Ribeiro, dessa mulher também que deixou a sua marca registrada. Mas nós temos que cobrar um pouco do prefeito, das autoridades, para que olhe mais com carinho, que está faltando. Nós temos coisas que já era para ter feito e até agora não foi feito. Por exemplo, fala um exemplo. Nós tínhamos um projeto, que eu acho que a Simone deve falar para nós, que era de ter um lugar onde a mulher sofresse esse abuso, ela ficaria ali naquele lugar, ali, por um determinado tempo, e depois, quando saísse daquele tempo, sairia com segurança. E nós fizemos, não sei se está só no papel ou se foi para frente. Uma casa de acolhimento, é isso? Até colocar de tudo o que você comentou, Nilson e André, também é um prazer reencontrá-lo. Nós nos conhecemos em conferências de saúde da mulher e os embates eram acalorados, mas sempre buscando o melhor, André. Mas falando, vamos lá. Em relação à casa-abrigo, Osasco não tem uma casa-abrigo, mas o que está sendo discutido, e não é da gestão atual, mas já de duas gestões anteriores, a discussão de uma casa-abrigo regional pelo CIOeste, ao qual eu tenho o prazer de falar e agradeço muito ao prefeito Rogério Lins por ter assinado a participação dentro dessa casa-abrigo regional, que a gente não sabe onde vai ficar. Seria pelo CIOeste, né? Do CIOeste, juntando todas as cidades, uma casa única. Oito prefeituras. Porque não é Osasco. As cidades vizinhas também não têm casa-abrigo. E, na realidade, e aí é uma coisa muito grave, eu entendo a preocupação, André, mas não é a mulher que tem que sair da casa, né? Quer dizer, ela não é a agressora, ela é a vítima. A Lei Maria da Penha preconiza que o agressor saia do imóvel, entende? Então, essa é a grande diferença e é aí que nós temos que trabalhar bem. É por isso que a Segurança Pública é um grande parceiro, a Secretaria de Segurança Pública do município é um parceiro nosso. Um abraço também para a doutora Sílvia, da Delegacia de Defesa da Mulher. Todos estão tentando ajudar nesse combate. E a gente tem que trabalhar mesmo com a educação, né? Aliás, os nossos parceiros, grandes parceiros, Secretaria de Habitação, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, que são portas de entrada onde as mulheres desabafam e pedem ajuda, né? Então, a gente está estruturando, tentando melhorar cada vez mais. Ainda que uma casa-abrigo seria interessante, o mais importante não é isso. Ela não tem que sair do imóvel. A ideia do centro de referência, nós estamos debaixo da Secretaria de Assistência Social, que preza pelo fortalecimento de vínculos familiares. Quando você pega uma mulher, tira ela de onde ela mora, de onde ela conhece todo mundo, coloca ela numa casa-abrigo sedilosa, ela perde tudo. A questão emocional... E o marido vai arrumar outra mulher para morar com ele lá. E ele vai dar sequência. Tem a casa montada. Isso é até um avanço, um avanço que vai ser uma discussão que a gente vai ter, por pessoas gabaritadas, nós vamos trazer palestrantes de fora para falar sobre o assunto, mas esse é um avanço, Nilson, porque antigamente você registrava a Lei Maria da Penha e fazia pedido de medida protetiva e podia voltar atrás. E hoje não, Nilson. A mulher pode não representar nos primeiros 90 dias. Entra com um arquivo, fica arquivado, fica, mas fica registrado, porque às vezes ele vai e abandona essa companheira, arruma outra e com essa outra pratica a mesma violência. Então isso é muito bom. Pena que estamos encerrando, o assunto está muito bom aqui. Eu quero agradecer a presença sua aqui. Obrigado, Nilson. Eu queria aqui cumprimentar a Simone. A mãe do bairro do Caldo, que vai ter lá. Isso. Dia? Dia 26 de agosto. O Festival do Caldo lá, na associação. E você tem que estar lá. Vou sim. Entendeu? Está lá, Simone. Vai lá, Simone. Opa, agradeço o convite. Já anotei até o endereço aqui. Por isso, papel e caneta na mão. Obrigado pela sua participação. Muito obrigado. Você, Nilson, você sabe que você é um... Portas abertas para você aqui. Obrigada, Nilson. Simone, muito obrigado pelo seu retorno aqui. Portas abertas. Você, além de você vista, pode convidar as pessoas com interesse social, de defesa da mulher. Eu agradeço. De defesa dos homossexuais aí. Fique à vontade. É só você ligar para a Vali aí. Perfeito. E agendar que você traz quem você quiser aqui, que será entrevistado por nós. E eu garanto que a todos que serão, serão uma entrevista muito boa para prestar atenção, porque realmente ela é uma batalhadora da defesa da violência contra a mulher. Entendeu? Então, vamos apoiar essas causas, sim, com muito amor e carinho. Tá bom? Muito obrigado pela sua participação. E nós vamos encerrando. Uma bela sexta-feira. Quarta-feira estarei de volta com um novo Fala Verdade. Fique com Deus. Bom final de semana a todos. Bom final de semana a todos. E aí E aí E aí E aí E aí